e pela psicóloga do agrupamento. O governo quer mais enfermeiros de família no Serviço Nacional de Saúde. O projeto, que também já foi do ministro anterior, ainda não tem prazo previsto, nem sequer números certos, mas foi uma das garantias dadas hoje pelo novo ministro da Saúde que esteve na tomada de posse da bastonária dos enfermeiros. À semelhança do médico de família, o enfermeiro de família faz parte das equipas de cuidados de saúde primários. São eles quem mais perto está do utente. Existem já alguns nas unidades de saúde familiar, mas a de Alberto Campos Fernandes quer aumentar o número. As boas soluções nós queremos implementá-las sempre no mais curto prazo possível, mas temos que gerir com sentido de responsabilidade e tendo em conta aquilo que são as condições objetivas do exercício e da governação. Faremos tudo para que seja o mais rapidamente possível e nas melhores condições possíveis. Ana Rita Cavaco, a recém-empoçada bastonária dos enfermeiros, também quer ver no papel o diploma que regulamente o enfermeiro de família e mais enfermeiros por serviço nos hospitais, exigências que depois da cerimónia de posse vai levar aos grupos parlamentares. Há uma falha grande na segurança dos cidadãos que nós precisamos comatar porque não estamos em condições de garantir a segurança das pessoas que estão nos hospitais e nos centros de saúde e obviamente a questão das 35 horas e outras questões que nos preocupam há largos anos. Criar condições para trazer de volta a Portugal parte dos milhares de enfermeiros que deixaram o país é outra meta da bastonária empossada este sábado na reitoria da Universidade Nova de Lisboa. Um ministro...